A cidade de Nanuque registrou nos últimos dias três mortes por Covid-19. A Secretaria de Saúde daquela cidade confirmou essas mortes e está trabalhando para evitar o aumento da incidência de casos de coronavírus naquela comunidade. O alerta se espalha para outras cidades da região. A repórter Joyce Amorim traz as informações. A pandemia causada pelo Covid-19 impactou não só o Brasil, mas como todo o mundo. E embora muitos pensem que esse vírus foi vencido, em Nanuque nos últimos dias foram registrados casos com o Covid-19. O Secretário de Saúde, Dr. Ricardo Viana, junto com a diretora administrativa do Hospital Municipal, Camila Ferraz, e a Alda Câmara, coordenadora de Epidemiologia, entrou em detalhes sobre o assunto e fez orientações à população de Nanuque. Olá, amigos da imprensa, pessoal da 94, um prazer estar aqui falando sobre saúde. Estou do lado de dois especialistas aqui, Camila, diretora administrativa do nosso hospital, Alda, nossa coordenadora de Epidemiologia. Em primeiro lugar, devido a um alarme que houve nas redes sociais relativas a uma pessoa sendo transportada em uma carro de funerária dentro do nosso hospital municipal, chefiada pela competente enfermeira Camila, pela doutora Mayara na direção clínica, aos chamados guerredos da saúde, nosso muito obrigado a todos eles, e que as pessoas que estavam carregando esse corpo estavam parlamentadas, conforme dizem as normas de segurança, para todas as pessoas que tenham vindo a óbito com alguma doença transmissível. Esse é um protocolo do hospital e nós adotamos. No caso desse paciente, assim como outros dois pacientes que tiveram a mesma situação, essas pessoas cujo nome nós vamos preservar, como diz a Lei Geral de Proteção a Dades, são pessoas que já tinham outras comorbidades e que durante o seu estado no hospital, através de um diagnóstico inicial, foram confirmadas com Covid-19. A tão famigerada Covid-19, que tantos males casos usou e tantos óbitos fez aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e no nosso país e no mundo. Foi a grande pandemia e hoje, só de falar esse nome, já nos arrepia. Queremos dizer que desde o ano de 2022, foi extinta a epidemia, a emergência sanitária e saúde pública no nosso país. Ela passa a ser tratada em 2023, agora em 2024, como uma infecção respiratória, que merece cuidado, que merece atenção, mas não tem nenhuma medida excepcional, além daquelas que a gente estamos acostumados a tomar. Se você tem um familiar, alguém em casa, que tem comorbidade, como doenças cardíacas, como diabetes, como hipertensão, redobre os cuidados, verifique qualquer sintoma gripal que essa pessoa tenha e se ele se agravar, leve até a unidade básica de saúde. Essa é a nossa recomendação. Nenhuma outra medida adicional está sendo tomada por enquanto, porque aqui em Nanuque nós seguimos os mais modernos protocolos de saúde pública. Estamos amparados aqui pelas, como eu gosto de falar, as universitárias, as pessoas que nos aconselham, secretária, conselho, prefeito na tomada de decisão e o que há de mais moderno nós vamos aplicar em Nanuque. Agora, nesse momento, para esses casos, nós vamos tratá-los de forma grave, investigando, pesquisando, levando os testes mais aprofundados, que são realizados fora do município, para confirmar o que o teste rápido já nos indicou, mas sem nenhuma alarma. Até agora, os casos são poucos, foram dez internados no hospital, oito, na verdade, das quais três vieram a óbito, mas se você tem uma pessoa com comorbidade, preste bastante atenção nisso. A lavagem das mãos, a higiene pessoal, evitar, se você tem sintomas gripais, até mesmo de ir na escola, ou ir ao trabalho, ou frequentar vias públicas, locais de aglomeração, são medidas recomendadas. É isso que a gente recomenda para você. Sobre medidas adicionais, como lockdown, fechamento de comércio, como medidas de volta ao uso de máscara, nós dependemos dos protocolos estaduais e federais. Nanuque está fazendo a sua parte para evitar esse mal. O prefeito sempre nos orientou que fechar o comércio, trazer a fome, trazer a dificuldade, não é um caminho certo para se combater a doença. Somente tomaremos essas iniciativas se houvermos orientação técnica, federal e estadual. Jamais por iniciativa nossa, jamais por querer aparecer para causar pânico à população, nada disso. Faremos quando as medidas sanitárias forem recomendadas e obrigasse o município a tomar. Por enquanto, fazendo a sua parte, nós vamos ter Nanuque longe dessas pragas, dessas doenças tão terríveis. sobre a realização de testes para pessoas suspeitas da COVID. Nós fizemos muitos testes nos últimos meses, todo o nosso estoque acabou. Estamos aguardando o Estado repor os nossos estoques. Já solicitamos, o Estado está aguardando a remessa para os próximos dias. Enquanto isso, as unidades de saúde estão capacitadas para fazer a coleta do material e enviar para Tanflotone para se realizar o teste RT-PCR na Universidade Federal dos Valos do Mucuri, Jequitonha. Esses testes são testes padrão ouro, ou seja, de melhor qualidade para se verificar a doença da COVID, também no caso da Dengue, Zika, Chikungunya. E também a gente tem que alertar que, apesar de o teste ser uma ferramenta importante, mais importante é você fazer a sua prevenção, você tomar os devidos cuidados.